E agora, Mohan, o que vamos fazer? Cortina. Cortina, gente. Já comemos? Já descansou? Um pouco? Eu já dei uma descansadinha, agora eu já tô melhor. E agora a gente vai ver o que a gente vai fazer com a cortina, porque vai ser bom ter uma cortina aqui, gente. O quê? Cachorro. Cadê o cachorro? Ah, tô lá em cima, tadinho. Olha, gente, hoje o dia tá bonito em ressaquinha. Depois de muito tempo nublado, tudo escuro. Hoje, depois de quantos meses? Dois, três meses de chuva. Hoje eu tô sentindo que eu tô no verão, gente. Olha aqui. Tá um dia lindo em ressaquinha. Gente, descemos aqui na garagem da minha mãe. E aqui tem essa persiana aqui, ó. Ela tem até uma cor muito bonita, tá vendo? Uma persiana grande. E a gente vai ter que cortar um pedacinho dela só. Eu já li na internet como o pessoal faz. Tem como cortar, sabe? Dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que vai dar certinho. E a gente vai ter que lavar ela também, porque ela tava aqui embaixo esse tempo todo, então ela tá muito empoeirada. Mas eu acho que ela vai dar certinho no nosso quarto. Gente, tiramos a cortina, mas ela é tão difícil de passar, porque ela é tão grande. A gente tá tendo que fazer a maior manobra aqui na casa da minha mãe pra eu poder chegar lá em casa. Gente, nós colocamos a cortina aqui na área pra gente poder lavar ela. A gente vai tentar lavar ela assim inteira, sabe? Pra não ficar embolando muito, pra não ficar difícil depois pra gente ficar colocando. Aí a gente amarrou ela aqui, e agora a gente vai começar a lavar. Mas vai ser bom a gente lavar hoje, porque hoje tá bem quente, e tá ventando bastante, então ela vai secar rapidinho. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E as nossas cortinas já estão quase secas, quase secas, mas ainda tá um pouquinho úmida ainda, sabe? Eu acho melhor deixar ela aqui durante essa noite secando pra gente levá-la pro quarto, né, já arrumadinha. Hoje tá bem quente, gente, até prendi o meu cabelo aqui pra cima porque tá bem quente. Confesso pra vocês que eu amo quando fica quente assim, porque aqui na nossa região eu acho que já tava todo mundo cansado desse negócio, desse clima fechado, sabe? As coisas custam secar, porque muita chuva, né, e fica úmido, as coisas custam secar. Então hoje o tempo tava maravilhoso, gente. Foi perfeito o clima de hoje, então a gente tá tendo um bom resultado aqui com a secagem das cortinas. E amanhã, segunda-feira, eu tava adiantando os trabalhos no computador, mas agora eu dei uma pausa, gente, que eu tenho que jantar. Eu não posso ficar jantando muito tarde, gente. Eu tenho que ficar evitando essa janta tarde, né, pra eu dormir melhor. Então eu vou lá na cozinha agora e a gente vai preparar alguma coisinha pra comer. Vou ver o que o Mohamed quer comer, vou pensar também o que eu quero comer, que eu nem sei o que eu quero comer. E o caso da cortina, amanhã eu conto pra vocês o que a gente vai fazer. Se der tempo, gente, amanhã eu não sei como que vai estar o nosso dia, porque amanhã a gente tá cheio de compromisso. Mas se sobrar um tempinho pra gente resolver a questão da cortina, eu vou gravar pra vocês. E, gente, pausa agora para a minha janta. Hoje eu não tô comendo nem arroz, porque eu tô com medo de qualquer coisa me fazer mal, gente. Ontem a gente dormiu super tarde, eu fui dormir, já era quase duas horas da madrugada. Eu tava dando muita azia de noite. Eu... o que que eu comi ontem? Eu nem sei, gente, mais o que que eu comi. Só sei que eu dei muita azia, passei mal. Aí tomei bastante água, tomei remédio e tal, consegui dormir. Quando foi quatro horas da madrugada, eu acordei... Quando foi quatro horas da madrugada, eu acordei de novo com a azia, achando que eu até ia vomitar, porque tava voltando assim. Aí eu levantei, tomei água de novo, tomei remédio de novo. Aí hoje eu tô com medo, sabe, de comer as coisas. Aí eu falei, não vou nem comer arroz, nem sei se é arroz da azia, gente. Mas aí eu tô comendo só frango e ovo, fiz um mexidinho de frango e ovo e fiz bastante salada, gente. E essa vai ser a minha janta de hoje. O Mohamed fez sanduíche pra ele. Doeu? Ó! Doeu o meu dente? Não, vem. Primeira vez, cara. Mas nem eu venho comigo. Por que eu tô doendo? Não sei. Eu nunca tive dor de dente na vida. Primeira vez, tá doendo. Gente, coisa esquisita. Será que a gravidez dizem que gravidez dá problema nos dentes? Amanhã de manhã cedo, Mohamed vai no dentista. Eu também já vou marcar pra mim, que aí eu já aproveitei o óleo meu de uma vez. E, gente, eu tô doida pra abrir os presentes da nossa bebezinha. Eu não sei se vai dar tempo, já tá tarde. Mas eu tô tão ansiosa pra ver os presentinhos. Ai, meu Deus. Talvez eu até abra alguns hoje, só por curiosidade. Porque eu queria muito ver o que que é. Gente, o Mohamed cismou de pesar as coisas agora? Não. Mostra, mostra. Olha aqui, gente. Pesando. Tudo que ele come, ele pesa agora. Pra colocar no tal do programa. Isso é salada, Jesus. Salada não tem problema. Salada pode comer à vontade. É fitness. Pra que que você tá pesando até a salada? Me fala. Pra saber tudo. Pra saber tudo, mas salada... Calórias. Mas salada pode comer à vontade. Ai, sim, quero aprender. Ai, não sabe. Ai, meu Deus. Não sabe o que, qual, quantos... Não sabe quantos gramas, quantas calorias. Não sabe nada. Ah. Por isso. Ai, você pesou. Quantas calorias que deu? Esse prato de salada. Eu esqueci agora. Não. Não, por favor. Eu falei e esqueci. Quantas? Quantas calorias? Caloria eu vou... Mais. 90 gramas, tudo. 50 gramas tomate. 40 gramas cenoura. 40 gramas. Tudo... 25 calórias. Isso. 25 calórias. Tá bom? Bom. Então pode comer. Tem mais calorias para comer. Não acabou hoje as suas calorias? Não acabou. Você pode comer mais? Ainda tem mais calorias. Gente. Você pode comer mais? Você pode comer mais hoje? Uhum. O Mohamed tá vendo todas as calorias, gente, que ele pode comer no dia. Aí ele fica pesando toda hora. Aí eu não tô dando conta disso, porque eu tô com fome e tá o Mohamed pesando a comida. Gente, olha quantas horas são. E eu tô aqui na cozinha até agora. E adivinha o que eu tô fazendo. Limpando micro-ondas, limpando fogão, tirando poeira dos bancos, lavando as vasilhas. Porque, gente, eu nunca vi como é que suja vasilha nessa casa. Duas pessoas só, mas a gente tem essa capacidade de sujar tanta vasilha. Isso aqui, gente, é vasilha de café da manhã, almoço e janta só. Olha aqui. Geralmente a gente vai fazendo e lavando. Mas hoje, tanto eu quanto o Mohamed, a gente ficou o dia inteiro agarrado. Então, a gente foi deixando acumular. E eu falei, não, não vou deixar essas vasilhas sujas pra amanhã. Porque segunda-feira, acordar na segunda-feira. Mas vasilha tudo suja é de matar, gente. Ânimo de manhã eu já não tenho. Então, eu prefiro agora, a noite, que eu sou mais agitada, pra poder fazer essas coisas, sabe? E, gente, no vídeo passado nós comentamos com vocês, né, que o Mohamed tá quebrando o dente. E muita gente falou, Jéssica, às vezes é falta de cálcio. Mas, gente, o Mohamed fez exame de sangue esses dias. E o exame do Mohamed de sangue tá perfeito, gente. Tá tudo regulado. Não tem uma vitamina a menos. Não tem nada a menos. E o Mohamed come muito iogurte. Eu mostrei pra vocês outro dia. Foi o que, gente? Eu acho que anteontem, ele colocou um litro de iogurte pra fazer. E hoje, novamente, já tem um litro de iogurte fazendo. Então, assim, de dois em dois dias, ele come um litro de iogurte sozinho. Porque, até hoje, esse negócio de iogurte natural não me desce muito. Tem dia que eu até como, porque eu falo, não, é saudável. Come, Jéssica. Mas, assim, não é uma coisa que eu consigo comer muito fácil. Eu coloco fruto, alguma coisa pra adoçar. Mas, mesmo assim, eu não gosto muito de iogurte. Mas, ele come todo dia, gente. Todo dia. Então, assim, eu não tô entendendo o que é esse negócio desses dentes dele quebrar, gente. Talvez é a natureza dele mesmo, né? Que o dente é mais fraco. Porque o meu dente nunca quebrou. Eu sempre tive dente muito forte. O meu pai também tinha dente muito forte. E a minha avó paterna também tinha dente muito forte. Então, eu acho que é genética mesmo, sabe? A minha genética de dente sempre foi muito boa. Eu nunca senti nada nos dentes. Hoje, gente, que do nada eu comendo eu senti uma dorzinha no dente. Gente, mas, assim, não sei o que é. Amanhã eu vou aproveitar. Como a gente vai, eu vou também. Mas, enfim, gente. Não é a questão do cálcio. A gente fez exame de sangue esses dias e tá tudo certinho. Eu li alguns comentários que falaram que é por causa da gravidez. Mas eu não sei, gente. Que dizem a minha mãe também que o meu pai deu dor de dente os 9 meses. E só parou de doer o dente dele depois que eu nasci. Então, vai que tem a ver alguma coisa, né? Não sei. Mas, é o seguinte, gente. Eu tô com a energia de, assim, limpar a geladeira por dentro, sabe? Organizar as panelas. Eu tô com essa energia agora. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu sei que se eu fizer isso amanhã, eu não vou conseguir levantar cedo. E sempre acontece isso comigo, gente. De noite eu começo a arrumar um monte de coisa. E depois, no outro dia, eu não sou ninguém na vida. Eu não consigo fazer nada. Então, eu só vou, eu só vou ativar esse negócio aqui, gente, ó. Tem, tem essa... Eu lavei o prato do micro-ondas, limpei direitinho. E aí, agora eu vou ativar esse negócio aqui que chama tira-odor. Porque aí, gente, ele tira qualquer cheiro, qualquer coisa que tiver no micro-ondas. Como o Mohamed esquenta café o dia inteiro nesse micro-ondas, o micro-ondas fica com cheiro de café. Às vezes eu vou esquentar comida e o micro-ondas tá com cheiro de café. De tanto que o Mohamed esquenta café o dia todo. Mas, enfim, vou deixar esse negócio tira-na-odor ali. Vou tomar um banho. Vou descansar. Infelizmente, gente, eu não consegui abrir os recebidos hoje. Eu tava com muita vontade de abrir tudo. Mas eu tenho que deixar as coisas arrumadas pra amanhã. Então, eu vou tomar banho. E amanhã de manhã, eu começo a gravar pra vocês. Vocês vão ver a diferença da Jéssica da noite e da Jéssica de manhã. São duas pessoas totalmente diferentes, tá? São duas personalidades, a Jéssica noturna e a Jéssica da manhã. São duas pessoas totalmente diferentes. Então, se você quiser me encontrar animada, me encontre à noite, gente. Depois das 5 horas da tarde, eu tô no pique total. De manhã é o pior horário pra conversar comigo. Porque, assim, eu sou aquela lentidão. Meu Deus do céu, custo raciocinar. Custo fazer as coisas. Tem até um nome pra isso, gente. Eu não vou lembrar agora, mas eu vou escrever aqui o nome que chama dessas pessoas que são como eu. Olha como que são as coisas. Eu nem consigo parar de falar com vocês. Eu vou estendendo o assunto, falando, falando, falando. Mas agora é sério, gente. Vou lá tomar um banho, descansar. E amanhã a gente volta. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.